Apresentação, Robson Gomes. A única coisa que não é proibido é falar de amor. Outro dia terminou. Eu ainda não consigo dormir. Recordando o meu passado. Eu começo a chorar. Se eu pudesse ter a chance. De viver minha vida novamente. Eu não mudaria um único dia. Eu gostaria de poder voltar o relógio. Fazer com que as rodas do tempo parassem. De volta aos dias. Quando a vida era muito... Melhor. Encostado aqui em silêncio. Um retrato na minha mão. De um garoto que ainda se parece comigo. Mas eu não entendo a distância. Lágrimas rolam livremente. E quando eu percebo que... Aqueles foram os melhores anos... Na minha vida. Eu gostaria de poder voltar o relógio. E fazer com que as rodas do tempo parassem. De volta aos dias. Quando a vida era muito melhor. Você talvez diga que isso é apenas um caso de fuga. Não, 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 não é. Mas... Sem essas memórias... Onde está o amor? Me diga, onde está o amor? Apresentação... A única coisa que não é proibido... É falar de amor. Se eu pudesse... Ter a chance... De viver minha vida novamente... Eu não mudaria... Nem um dia sequer. Bem... Eu desejaria poder voltar o relógio. Fazer com que as rodas do tempo parassem. De volta aos dias. Quando a vida era bem melhor. Porque eu não posso... Parar o relógio. E fazer com que as rodas do tempo parassem. De volta aos dias. Oh, não, não, não. Eu me lembro quando... A vida era tão boa. Eu voltaria lá, se eu pudesse. Não, eu não mudaria... Sequer. Um único dia. Não deixe as memórias desaparecerem. Não, não deixe. Eu não mudaria... Nem um único dia. Cara, esse aí foi o Johnny Hates Jazz... com Turn Back The Clock. É verdade. De repente, você pode estar assim... Se lastimando por oportunidades... Que não foram aproveitadas lá no passado. É o caso dessa música. Será que eu posso voltar no passado? Cara... Se as coisas não aconteceram... Foi porque Deus não quis... Antes de eu e você nascermos... Deus já tinha lá no caderninho dele lá em cima... Como seria a minha e a tua vida. Portanto, para de murmurar, cara. Agora, eu vou te dar um conselho. Entrega a tua vida a Cristo. Porque se você não se desviar... Para a esquerda e nem para a direita... E fazer tudo o que ele manda... Na Bíblia, é fácil. É só ler a Bíblia. Primeiro, aceitar a Cristo como teu Salvador. E se você não pular a cerca, melhor dizendo... Ele põe a minha e a tua vida no prumo. Porque nós pertencemos a Ele. Para você pertencer a Ele... Você tem que aceitar a Jesus como teu Salvador. E deixar que Ele sopre... Você na direção certa. Aí, o final é feliz. É uma questão de inteligência, amigo. Quem está com Cristo, está com tudo. De vez em quando, bate um ventinho em mim... Mas Ele me põe no prumo. Aceite a Cristo como teu Salvador. Aí, você não vai precisar fazer como nessa música. Parar o tempo. Não pode voltar no tempo. Beijoca no teu coração. Apresentação, Robson Gomes. E aí, você não vai precisar.